Queres Coins para o FIFA e não encontras sitio onde comprar? Vai a Coins Mall! Fácil, rápido e mais barato vais lá encontrar! Usa o código NIGHTMARE e recebes mais 5% de Coins! Link na descrição! E... boas pessoal! Daqui ao NIGHTMARE estamos em mais um vídeo! Manos, para mais o que? O que é mais um FIFA? Pá, estamos em mais um FIFA, depois do tipo de FIFA's, de PECOPRINGS, estamos em mais um FIFA, manos, é mais um FIFA, o NIGHTMARE agora está sempre a jogar, ou então eu, j'ai moi NIGHTMARE vici, le français beaucoup! Não, é melhor não falar francês que eu sou uma merda a falar francês, ok, manos? Estamos aqui mais um FIFAzinho, com lag, pá, que é sempre aquele... aquele sempre cereja no topo do bolo, jogar a FIFA com lag, e por acaso ultimamente, sinceramente, FIFA é o jogo que anda a jogar mais, ando boé mitrado a jogar a FIFA, agora não faço mais nada com jogar a FIFA, tipo, vou fazendo sempre para IKEA, sem exagero, 2, 3 joguinhos por dia, é sempre alguma coisa, tá, manos? Para quem é youtuber, tem que gravar e renderizar e tal, estou até... pois, porque tenho que jogar de outros jogos também, não é? Não é só FIFA, né? E ver animes e séries e essas tretas todas, cheiai com os anexos também, não é? Está sempre em casa, não é, manos? Pronto. Tenho jogado até algum FIFA, mano, tenho sempre dedicado mais uma demora e todo dia ao FIFA, estar no boé BPP, ver uns players, abrir uns specs, fazer umas modificações, umas ideias, e eu ia fazer uma modificação na time, mas não é já, pá, não é já porque, entretanto, tenho que gravar um vídeo FIFA, não é, manos? Como tenho que gravar um vídeo FIFA, tenho uma nova modificação na equipa, como vocês viram pelo PECOPRING. Quem não viu o PECOPRING, é o TARING, pá, não é? É o TARING. Foi o vídeo TPA que saiu, saiu antes deste, antes deste, sim. Acho que saiu ontem, se tu iam o PECOPRING. Pronto, manos, o PECOPRING de FIFA, se eu me o Di Maria, pá, se eu me o Di Maria, temos aqui o Di Maria, que eu pus na minha equipa inglesa, eu pensei em vendê-lo, mas, de facto, não, melhor, eu pus na minha equipa, ok, mas podia ter vendido de ganhar umas coins, mas não fazia sentido, sabendo que o Di Maria é, supostamente, o melhor, ou um dos melhores scams para ter na equipa, digamos, neste caso, inglesa, por isso não vendi. Eu, em princípio, depois vou mudar a tática da equipa inglesa, eu ainda não fiz um vídeo com o Lima Carta, com carta informe, mas depois vou ver se faço isso, mas, se calhar, tipo, é, não deu mal, mano, vocês já sabem que eu tenho o Lima Carta informe, mas, pronto, este vídeo, basicamente, é dedicado ao Di Maria, porque eu tenho o Di Maria e vocês não têm, porque há muitos de vocês têm o Di Maria, estou armado em otário. O Natal já passou, supostamente o Natal já passou, estamos por causa de chegar o ano novo, estamos quase, tipo, já, um dia ou dois, mas, já. Eu espero que as vossas férias venham a ser fixas, mano, tenham a ser divertidas nas férias. Mas o que eu quero mesmo, qualquer tipo, mesmo bastante, é que vocês deixem o vosso grande like, mano. A série de FIFA agora tem fluido bem, vocês agora têm que começar a dar mais feedback, eu sei que sou um bocado pato a jogar e já vos disse, mano, parem de flemar, a série é boi chunga, mano. O meu objetivo não é ser o melhor jogador de FIFA ou o melhor jogador, seja de que for, o meu objetivo é sempre, agora tenho que sempre dizer isto nos vídeos todos que vocês, tipo, há coisas que não entendem. Não é toda a gente, mas a gente percebe isto, mano. O meu objetivo no FIFA, não, no FIFA não, no canal, é trazermos alegria, é fazermos rir, tornarmos um dia melhor, não é ser o melhor jogador do mundo, ok? Eu posso estar sempre a puxar o cabelo, sempre a dizer merda e coisas que não interessam a ninguém, mas o meu objetivo é fazermos sorrir, ok, mano? É esse o meu objetivo, pronto. Por isso, mano, agora se quiserem fazê-lo sorrir a mim, não é? Já agora. Deixar o vosso grande likezinho, mano, não vos custa nada. Partilhar o vídeo com os vossos amigos e até aí, já sabem, se quiserem comprar coins, mesmo baratinhas, FIFA coins mal, eu ainda vou fazer um vídeo como comprar. Muitos vossos perguntam, não dá para comprar com o Paysafe, dá sim senhor para comprar com o Paysafe, manos? É o Skrill, o Skrill, vocês entram no Skrill, isto, ah, estou aqui a engonar um bocado, mas é para vos explicar isto. Vocês entram no Skrill, pedem e fazem compra com o Skrill e lá depois diz como vocês podem, entram lá no Skrill, tipo, ah, tipo, Skrill, Skrill, fazer compra com o Skrill, depois aquilo vai para baixo do Skrill, lá no Skrill, pede para, digamos, meter saldo nessa tal Skrill e aí entram com a conta do Paysafe Card, ficam com a conta do Paysafe Card também, que junta com o Skrill e basicamente passam o dinheiro do Paysafe Card ou o dinheiro que querem, podem entrar a transferir o dinheiro que querem, um euro, dois, três, o quiserem, para o Skrill e o Skrill paga. E basicamente eu estive a ver, mas aqui a FIFA coins mal, manos, é das lojas do mercado ou se calhar é a loja com as coins mais baratas e dá para comprar com o Paysafe. Demora é mais cinco minutos, mas se demorar mais cinco minutos para receber é mais coins, eu acho que compensa, não é? Whatever, manos, mas eu sei que é um joguinho, mas é, play, online season, eu estou na season 7, não é? Estou na season 7, meu, divisão 7, com uma vitória, três empates, manos, é verdade, passa a vida a empatar jogos, não faz sentido, passa a vida a empatar jogos. Uma vitória, três empates e uma derrota, faltam-me cinco jogos e tipo, convém pelo menos ganhar um jogo só para não baixar de liga, pelo menos isso, não é? Pelo menos um jogo para não baixar de liga, precisar menos de oito pontos. Sayonara! Por isso, manos, vamos tentar pelo menos não baixar de liga, tentar manter-me aqui nesta divisão, porque, de facto, quando é jogos a gravar, a probabilidade de perder é sempre mais alta por causa dos breaks, não é? Por isso, eu não troquei o símbolo, eu queria pôr aqui o símbolo do Porto. Ok, vamos jogar contra um português, supostamente. Tuga Squad. Vamos jogar contra um português, supostamente. Vai ser engraçado. Vamos jogar contra um português. Se calhar sabe quem é que eu sou, não faço ideia, manos, por isso que não vamos soltar muito sócio. 79 de rating, 100 de química. Qual é a equipa dele? Equipa portuguesa, olha, olha quem é que ele tem. Tem o Quaresma, tem o Ricardo ali. E aquele gajo, pá, conheço aquele preto, pá, mas vamos esquecer do nome do gajo. Aquele gajo, mas esqueci o nome dele, pá. O que é o preto? Não, mano. Aquele senhor, aquele não é preto nenhum, pá. Isto apenas é raça. Não é minha mala, vocês sabem que lá está mal. Mas Quaresma, pelo que eu sei, é um bom player. Pelo que eu sei, Quaresma pelos bichos é um bom player. Vamos ver, manos, como é que corre. Estala, gara, quis que está. Tiger Futebol Clube, manos, boa sorte para ti, manos. Eu não sei quem tu és, mas pronto. Estala. Olha, estou a jogar no estádio, ele é um estádio português. Árbitro de Chinoca, mano, gostei, gostei. Árbitro de Chinoca. Rui Patricio, já achou que eu redes. Olha, a bola é minha, mano. Ah, pois, eu jogo-se-me com a minha bola. Eu ia-me esquecer dessa merda. Ah, estou, mano. Veste com a bola para a puta da baliza? Sério? Ei, eu fui passar a bola para o gajo? Ei, oh, Coleman, oh, Coleman. Olha o leque, olha-me os breaks que já está a começar a dar. Olha-me os breaks que já está a começar a dar, manos. Eu entretanto, também, esquecem-me de vos dizer. Eu agora ando a jogar um bocado melhor. Eu acho, eu acho. Não quer dizer que neste jogo vais jogar melhor, mas... Eu ando a jogar um bocadinho melhor agora. Começar a clicar noutras teclas. Tem que ser no círculo para arrematar e o x para passar. Que é o que eu quase comento que eu faria. Ah, vocês viram agora e fiz um cross. Eu não costumo fazer crosses. Não podem ver, manos. Ah, e quase que a puta entrava. Ah, o que é que foi-se fazer, otário? Fazes um passo desses, porquê? Passo da bola. Bum! Biqueira testoval. Não faz sentido, mano. Este Ben Affredigos, manos. Vou fazer uma equipa inglesa nova. Eu já estive a pensar. Obrigado, manos. Grande obrigado pelas vossas dicas. Tenho uma ajudada imenso. Eu vou vender o Agüero. Está decidido. Sim, sim, está decidido. Venho com merdas. Provavelmente vocês já vão ver o vídeo e o Agüero já desapareceu do meu inventário. O gajo também está lagado aqui. Não dá para perceber que o gajo também está um bocadinho lagado. Não sei quem és, mano. Mas também estás um bocadinho lagado. Estás lagado. O gajo está um bocadinho lagado, mano. Estou jogar contra o português. Está lagado. Gostava a dizer. Eu vou vender o Agüero. Está decidido. Vou fazer uma equipa inglesa muito melhor. Vou meter em princípio dois atacantes. Boa, a gente tem-me várias ideias. E eu estou a pensar no que fazer, sinceramente. Não está ainda nada decidido. Mas o Agüero vai à vida. E se posso-vos garantir que o Agüero vai à vida. Por isso. Fazem antes. Deu para experimentar e gostei. Não me arrependi de ter o Agüero. Ganho da golo. Ganho da golo, mano. Está um bocado fluido de jogar, pá. Adrian. Tem uma equipa portuguesa, mano. Jogou bem, pá. Jogou bem, mano. Jogou bem. Fez ali uma boa... Um bom golo. Não sei quem é um sócio. Sou muito mau, mano. Em saber de que clube é que eles jogam, esqueçam. Oi. Oh, mano. Olhem os breaks. Olhem os breaks desta merda. 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 Assim perdem um bocado a pica, pá. Gravar a FIFA, mano. É um bocado diablos. Por causa destes breaks. É que não consigo desenvolver isto. Sério. Não fiz nada, otário. Ai, é para o gajo a bola. Está bem, mano. O gajo faz merda. A bola é ideal. Ricardo Carvalho. Não. O Ricardo Carvalho gostou. Ah, o Carvalho deve ser outro, se calhar. Ah, mano. A puta da lag, mano. Trocou-me as voltas. Pá. Foda-se com o tariço, mano. Fico é fodido com isto, mano. A lag troca-nos as voltas. Vocês pensam que estão... Mas o gajo também está a lagar, mano. Este merda também está a lagar um bocadito. Dá para perceber que a lag não é só minha agora. Costuma ser por causa dos frappes. Frappes mete-me esta merda toda fodida, ok? Olhem a merda parada. Mano, vocês viram? A puta da imagem parou. Oh, LOL. A puta da imagem para, mano. Como é que eu consigo marcar um golo? A imagem para. Olha ali. Ah, não vai dar, não é para ver. A imagem está a parar. Isto está a ser bem justo, LOL. LOL, mano. Isto está a ser bem justo. A imagem está a parar. Oh, que estupidez. A imagem para e ele consegue marcar porque a imagem parou. Ai, a sério. É tão estúpido isto, mano. É estúpido, a sério. Este FIFA é uma merda, mano. O FIFA... Atenção. O FIFA não é o jogo. Mas este FIFA 15 está uma valente merda, mesmo. É aqui nesta questão de... Estava a ver. É que está... Olha, imagina que está-me sempre a parar, mano. Isto é por causa dos frappes, não é? Frappes da merda. Está a dar bugs estúpidos. Não dá para gravar agora. Basicamente é isto, não é? Jogar é um jogo perfeito, mano. Eu passo a vida ao jogar. FIFA nem tenho tido problemas, por acaso. Agora, gravar não faz sentido. E não veem um com merdas que é de PC, que isto não acontece só a mim. Bué gente grava e dá cortes, que é para vocês não conseguirem ver os... Sei que muita gente dá cortes porque dá, mas bué gente, mano, dá os cortes... Que é para disfarçar um bocado estas merdas. É uma ideia também que eu, se calhar, já pensei em ti, mano. Que é começar a dar cortes para vocês não verem os breaks e ter só os momentos interessantes do jogo, digamos assim. Anda lá, mano. Tira a puta da bola. Isso. Passa para a frente. Para trás não combina muito. Ah, Fabregas. Oh, Fabregas. Foda-se. Caralho, mano. Fabregas. E a equipa não é má, mano. Agora é aquela cena. Foda-se. Eu passo a bola. O uais mandou a bola para fora. Deixa aí. Count. Não é o count ou não? E acho que é muito a pé de baliza. Ah, estou começando a ficar a cenhar aqui. Estou no puto da janela. É. Vai dar os golos todos agora. Os golos todos. Já vai lá, Rui Patricio. Vai dar a puta da bola para a frente. Estou à frente. Este menos. Faz dois remates e dois golos. Pá, by the way. Eficácia é cima de tudo, não é? Este é mais short que o outro. De outra vez. Tive um bocado pena de menos também. O outro que eu ganhei e quase nem ia ficar a setembro. Tira-lhe a bola, Nightmare. Tira-lhe a bola, Nightmare. Tens uma equipa melhor que a do gajo e estás a perder. Foda-se. Foda-se. Estás a brincar. O meu Hour 2 está uma merda. É o que me está a parecer. Ou eu que estou uma merda a jogar, não é? Que é o que vocês vão dizer. É que és uma merda, Nightmare. É que és uma merda. Mano, já é o que vos digo. Vocês. Muitos de vocês, manos. Não todos. Eu sei quem são os verdadeiros. Eu sei quem são os cuscos. Como eu gosto de chamar. Os cuscos e haters. Tira-lhe a bola. Tira-lhe a bola. Isso. Mano, isto não é um adversário difícil, pá. Eu é que sou um bocado cedo. Isto não é um adversário difícil. Anda lá. Tira-lhe a bola, mano. Tu tens que lhe tirar a bola, mano. Isto é gravar, mano. É bué fodido de jogar. Tira, 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 tira. Oh, mano. Foda-se. Olha a puta dos breaks, mano. Olhem a puta dos breaks, mano. Caralho para o Frappes, mano. Meu Deus. Que raiva que mete este Frappes da merda. Digam-vos, mano. Foda-se. Ai, caralho. Eu tenho que ter de resolver este problema. Estamos a falar, sério. Estou a ficar um bocado farto do Frappes. Isto é uma free lose. Eu estou a jogar, mano, normalmente. Vocês viram-me pelos pontos. Tenho uma puta de uma derrota. Jogos empatados. Jogos estava a perder. Um dos jogos estava a perder 3-0. O jogo acabou 4-4. Perdei 3-0 na primeira parte. Acabou 4-4. Eu recuperei. Ficou 3-3. Ficou 3-3, não. Ficou 4-3. O ganho depois marcou. Ficou 4-3. Eu não consegui marcar um. Aí aos 89. Até me ri. Foi tipo A. Foi WTF. Anda lá. Tira-lhe a bola, mano. Mas, é. Tira-lhe a bola. Isso. Gostinho. Di Maria. Lá testar o Di Maria, mano. Olha lá Di Maria. Quero testar, mano. Quero testar. Supostamente tu és bom, né? Tenho que correr com ele. Um bocadinho também. TUDO DE GOLO! Ui, ui, mano. Não bem com merdas. Não bem comecem a dizer que foi um golo de merda, mano. Não comecem a dizer que foi um golo de merda. O Nightmare não fazia cruzamentos antes. Bem jogado, manos. Bem jogado. Bem jogado. Foi uma boa jogada esta. Foi uma boa jogada. Pronto. Não vou estar a dizer que foi um bom golo. Foi uma boa jogada. Foi um cruzamento. Eu antes não fazia cruzamentos. Para quem vê o meu canal e vê os vídeos de Fifa. Eu não fazia cruzamentos. Fiz um cruzamento agora. Pomba. Agora comecei a saber fazer cruzamentos antes. Não sabia. Eu sei que é no quadrado, mas sim. Olhem para isto, manos. Olhem para isto. Ganho da golo, mano. Ganho da golo. Agüero. Ganho da golo. Já não vou tirar o Agüero. Não vou tirar ainda mesmo. O Agüero é bom, manos. Não digo contrário. E o midfield também. Eu não gosto nada do Ben Afra, por exemplo. Gosto do Agüero. Gosto do Carzola. São bons. Mas eu quero fazer umas mudanças na equipa. Quero fazer uma equipa mais equilibrada. Não fazer uma equipa... Oh my god. Temos um jogador só a fazer equipa. Não. É como a minha equipa inglesa, manos. Tenho uma equipa brasileira. A minha equipa brasileira é muito boa. Por exemplo. Eu acho. Falto tipo... Ok. Se calhar eu ia pôr o Ramirez a cá. Se calhar pode ser fácil. Passa a bola. Tenho que fazer mais passos. Também vou ser assim para fazer mais passos. Vão-me esforçar, manos. Para aprender a jogar melhor Fifa. Posso-vos dizer isso. Oh, mano. Não pares. Foda-se. Puta da lag, mano. Troca um bocadinho as voltas a um gays. A bola muda de sítio. E vocês não conseguem, tipo, pressar. Foda-se. Para de dar breaks, mano. É, é ué confuso, mano. É ué fudido. Olhem para isto. Olhem para isto. Ah, caraca. É ué confuso os abrigos. Sério? Vai para a frente. Isso. Mas, manos. Eu também, mesmo assim, não vou tirar o Agüero. Mas, quando puder, compro. Atenção. Simplesmente quero fazer uma equipa melhor primeiro. Deu para o count. Deu para o count. Deu para o count. Nem foi count. Wtf. Eu estava a chutar com o Carzola. Podia ter passado a bola para o lado. Mas, não ia passar a bola para o lado, não. Era um bocadinho de Porto. Uma coisa é fazer um passo. Outra coisa é fazer um cruzamento. Um cruzamento não é a Porto. Um passo é Porto. Ah, mano. O que é que tu vais fazer, Di Maria? Ai, não era Di Maria. Era um... Não, mano. Ali podia ter rematado. Ali foi uma má jogada, ali. Sem qualquer tipo de dúvida. Não pode ser que eu siga recuperar isto, mano. Vamos com calma. Isto não está nada perdido. Ele, pronto. Marcou dois golos, mano. Pronto. Vamos para o intervalo. Ele marcou dois golos. Eu marquei um. Acho que até nem está mal. Nem foi uma má primeira parte, manos. Mas este é o lag que está a me fuder um bocado a vida, manos. Temos que admitir que o lag que está a me fuder um bocado a vida. Temos que admitir que o lag que está a me fuder um bocado a vida. Shot, 5, target, pronto. Não está assim muito virado para o lado. Este está até um bocado renido. Ah, mano. Foda-se a sério. Fui tão mal ali. Anda, anda, Agüero. Anda, Agüero. Tu és um menino de ouro, Agüero. Tu és um menino de ouro, Agüero. És um menino de ouro às vezes. Também joguei mal, não é? Eu ali, mano, pelo menos o lag que está a me fuder boé a cabeça. Vocês, por calhar, não sei. Eu não fará, pois não. Não tenho depois, às vezes, a noção. Não fica 100% como eu vejo. Mas desta vez sócio. Não sei quem é o sócio que está a jogar comigo. As portugueses. Não sei se ele vai estar no meu vídeo. Se calhar nem sabe quem é que eu sou. Mas... E ele está todo lagado. Não está como eu, mas está todo lagado. Opa. Anda. Golou. Agüero. O avião entrou. Não brinca, mano. Este Agüero. Dois golos já com o Agüero, mano. Fantástico. Com o Agüero. Estou vendo qual é o seu tema de capa outra vez. Dois golos com o Agüero. Foda-se. Este Agüero. Não brinca, mano. O Agüero, mano. Atenção. Eu, quando digo que vou vender o Agüero, não digo que ele é mau. O Agüero foi o melhor jogador que me passou pela mão. Eu gostei do Neymar. Gostei muito do Neymar. Mas na posição que ele estava. Sério. Não. Não jogava muito com ele. Porque eu jogo... Ah. Isso foi Porto. Isso foi Porto, mano. Isso foi Porto. Isso foi Porto. Isso foi Porto. Desculpa lá, mano. Isso foi Porto, mano. Passaste a puta da bola para o lado. Foda-se. Ah, mano. Empate desta merda e ele consegue marcar. Que otarice, mano. Puta merda, mano. Éder da merda. Foda-se. Olha o que é que queres ver. Não sei. Deixa-me tentar por muita mão no som. É. Não foi Porto isso. Não foi Porto. Não foi Porto. Foi um golo normal. Estava bem posicionado, ué. Foda-se. Fiquei um bocado furido agora. Estamos a falar sério. É Ben Affle. Olha o que é isso. Eu não sei por caralho, mano. Ben Affle é muito amor, mano. Eu detesto o Ben Affle. Juro-vos. Detesto o Ben Affle. Estão-me só para queixar dele. Não sei o que vocês vão dizer. Estão-me porquê que não vendo este? Mano. Aquela cena. É preciso também às vezes perder um bocado de tempo. E eu prefiro. Meto-me a jogar e tipo cago um bocado para isso. Mas a seguir... Eu não vou fazer isso, caralho, não, hoje. Hoje estou a gravar isto. Isto. Caralho, mano. Tira da puta da bola ao Coreiro. O Coreiro é perigoso com o Caraças, mano. Isto. Sem jogar. Mete a bola para a frente. Carzola. Carzola. Isso. Carzola. E o Carzola até corte-lo. Agora. Agora. Agora, mano. Mas nos permitei o Di Maria em condições, mano. Queria ver o remate dele. Até lá é bom. Se calhar o Di Maria vai ficar... Acho que o Di Maria vai ficar na equipa. O Maria é bom, Caraças. Isto. Boa defesa. Boa defesa, Howard. Boa defesa. O Westbro ter era o Howard. Também ia pôr outro guarda-redes. Queria um outro guarda-redes. O Howard também não. Mas o Howard é bom, mano. Eu gostei. Foi uma boa estadia. Boa estadia que o Howard fez aqui. Mas provavelmente vai ser o último jogo que vou fazer com esta equipa. Depois irei tipo fazer aqui as tais mudanças necessárias, né? Como eu gosto de chamar. Pintos, está um bocado parado para eles apanarem a bola. Ah, mano, muito mal jogado. 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 E daí, a gente, a gente, o cara, o cara, o cara, o cara, o cara, o cara. É só que não parado, porque está a puta dos braques, mano. Olha, está a puta dos braques, mano. Que foda-se, puta dos braques, mano. Ai fim, mano. Filha da puta dos braques, mano. As ia-me não me tocam, mano. Mas esta merda, juro-vos, mano. Porquê que puta do FIFA, com frappes, tem que dar braques? Eu tenho que arranjar outra solução para isto. Vocês já... Muito... Melhor, os ignorantes é o que eu gosto de chamar. Vamos começar a dizer nos comentários. Eu sempre falei, mano. Mano, basta. É falar a sério, mano. Vocês têm que perceber que os meus vídeos é para fazer sorrir, para passar tempo. Se não querem ver os vídeos, não vejam. Vão para aí e flamar. Eu acho para começar a remover. Eu não costumo ver os comentários, mas vou começar a remover. Não estou a queixar, estou-me a cagar para isso. Simplesmente não curto muito isso. A pessoa está aqui para fazer sorrir e animarmos o dia e passar algum tempo, não é? Que 20 minutos ou meia hora é sempre algum tempinho, não é? Muitos de vocês, às vezes, não têm nada para fazer. Olha, mas de ser um vídeozinho do Night. Mesmo que não curtem do tempo, olha. Oi, olhe, olhe. Ah, mano, olha o puto... Olha, como é que vocês mais querem que o Night marque? Enfim, 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 não comento, não vou comentar isto, porque já muitos já vão começar, aí, muita gente, ei, 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 tu é que jogas mal, olha, é mais dia a parar, olha, aí está. Foda-se, é muito fudido, mano, desconseguir. Foda-se, puta que pariu, mano. Isto assim é bué complicado. É bué complicado jogar assim, mano. É bué complicado jogar assim, é bué complicado jogar assim, é bué complicado jogar assim, muito complicado mesmo. Tenho que resolver isto, é a última vez que vou jogar assim. Eu vou mexer... Olha, 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 foda-se. Caralho. Uou, Agüero lá de dentro, manos. Um at-trick já de Agüero, manos. Um at-trick de Agüero. Se esta merda não tivesse a lagar, mano, não tinha que se fritar um dos gols. Foda-se. Um at-trick já de Agüero, manos. Já que vai fazer o póker com ele? Ah, pá. E o que eu digo, tirar o Agüero? Olha para a puta dos breaks, mano. Olha para a puta dos breaks. O menos também de certeza está a lagar. Claro que está a lagar, que este tem a lagar de compensação, mas mesmo assim, manos. Que autorice. Foda-se. Eu sei que este menos também está a lagar, mano. A cena é essa, é que eu sei que isto não é culpa, não é só minha. Mas na boa. Di Maria, será que Di Maria é o rei? Oi? Oi? Ui, está a ver que eu consegui passar com todos pelo Di Maria. Era um bocado bom. Ah, a Brega estava um bocado fora de zona. A Brega estava um bocado... Ah, mano. Foda-se. Cotarice, mano. Anda lá. Corre ao Novo. Ao Novo goste dele, mano. Ai, filha da puta do ano. Gosto dele, mas nem sempre. Foi mal o cross, este. Di Maria. Di Maria. Ah, Di Maria. Eu estou... Eu meto... Olha, bateu no gajo isto, não é isso? Ah, mas foi a bola para ele outra vez. É bem, Nightman. Passa a bola para ele outra vez, mano. Bem, ai, 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 o que ia... Não, não. Foda-se. Puta do gajo, mano. Está sempre em todas. Este man joga bem, mano. Olha, se o gajo não tivesse lá que se afava-se bem, ele pontei já a bola, ele está lá. Este gajo, este gajo se afa-se bem, mano. O gajo se afa-se bem, mano. Jogas bem, mano. Eu não sei quem és, mas até te afas fixe. Digo-te já. Com essa equipa, eu tenho uma equipa muito melhor que a tua. Tengo uma equipa melhor que a tua. É, isso é, isso tenho. E tu jogas, estás a jogar bem melhor que eu. Estamos a ser um pato do caralho, não é? E eu, supostamente... Ah, pá, foda-se. Também alegre-me de estar muito a mim, mas... Foda-se, estava a ver. Estava a ver. Eu estava a ver, que a puta da bola. Olha, não, não, não. Perigoso. Ah, mano, foda-se. A sério de Maria. O Aguero marcava e fazia um póker com o Aguero, mano. Oh, meu Deus. Ah, pá, vamos, vamos, Fabregas. Vamos, Fabregas. Eu acredito em ti. Epa. Foi um bocado mal isso. Coleman, é um pistas do baralho. Passa a bola, Di Maria. Tira a bola, mano. Oh, mano. Ih, Di Maria, Di Maria, mano. Eu não estou a dizer que ele é mau, nem é mau, mano. Mas Di Maria, mano, não é gobe. Já deslisto-me bocadinho na show, Di Maria. Estou a experimentar a primeira vez e deslisto-me bocadinho. Eu sei que o Di Maria é bom, mano. Isso eu sei. Eu posso não gostar dele. Atenção. Ah, agora que eu penso. Posso não gostar de Di Maria. Não, mas eu acho que ele é até bom, mano. Estou a comprar lá. Passa, Di Maria. Ah, se fosse passar para quem Di Maria, estava ali alguém. Anda, Ben Afra. Ben Afra. Goal! Goal! 4-4. Agüero faz um póker. 4, mano. 4, mano. Agüero mete 4, mano. Agüero... 4, mano. Da Agüero, mano. Não é para isto, mano. Agüero 4 golos, mano. Não brinca, Agüero, mano. Agüero não brinca, mano. Ixi, possível. Por que eu fiz com a puta da bola? Agüero não brinca, mano. Agüero não brinca, mano. Oh, meu Deus. Foda-se. Fiquei bem contente, mano. Os 4 golos com Agüero. Isto é Tótil. Isto é o Tótil. Queres ver? Vai marcar outro. Ah, mano. Passa a bola para a frente. Ei, estava aqui a ser uma reca. Foi mesmo por pouco. Ai, God. Estava aqui a fazer uma reca ao gajo. Anda lá. Anda lá, mano. Anda lá. Foda-se. Anda lá, mano. Ah, puta dos breaks. Puta dos breaks de merda, mano. Veste, será que este está a fazer para o empate? Não me faças isso. Ou que tenta ganhar, né, mano? Mas não me faças... O que está a dizer? Não me está a fazer para o empate, certeza. Foda-se. Ninguém quer empatar. Puta fuck. Não vejo sentido, isto. Bem, 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 bem. Anda, anda, anda. Anda, anda, anda. Mete para o Agüero, mano. Mete para o Agüero, mano. O Agüero é que é o menino. Anda, Agüero. Ai, Agüero. Já marcaste 4, mano. Acredito. Acredito em ti, mano. Anda lá. Tem que conseguir ganhar isto. Tem que conseguir ganhar isto. Ah, mano. Como é que foi-te perder? Aí, não conseguiu-te ver por causa da merda do... Coisa, sério? Estou bem estúpido. Bem, bem, Auer. Bem, bem, manos. Eu, se calhar... Não sei se vai, mas... Se calhar não. Estou a tentar, mas... Estou a ver que se me meto. Estava é parado. Consegui-te marcar agora. Anda, mano. Offside para quem? Para mim? Não é de certeza. Ah, estava a ver. Estava a ver que era offside para mim. Onde é que estava agora? Está lá à frente, mano. Vamos tentar-me ter a bola um bocadinho mais à frente. O Xelinho, o Xelinho é fixe. Para casa, o hostelo. Ah, beca, vá, mano. Que merda, mano. Que merda, mano. 4-4, mano. Mas foi bem, foi bem, mano. 4-4. 4 golos de Auer, mano. Espetáculo mesmo. Auer não falha. 4 golos de Auer, mano. Muito bom. Eu só vou vender, mano. Ao menos despedimos de Auer em grande. Ficou 4-4. Despedimos de Auer em grande. Olha para isto. 4 golos do Auer, mano. Espetáculo mesmo. Espetáculo. E marquei 3 golos na segunda parte. Só consegui marcar um na primeira. A Auer com a certeza vai ser o homem de jogo. Aí está, o homem de jogo, mano. 9.7 para o Auer. Ele teve 8.9 no header. Eu acho que, sinceramente, vamos ver como é que ficou aqui. Aqui umas coinzitas, não é? Olha, 655. Não é que é? Como é que ficou aqui, mates? 10 shots para mim, 10 para ele. 8 on target, 8 on target. Postbol. Foi um jogo muito arrenido, mano. 8-1 faltas, corners, aquarce. Foi um jogo super arrenido. Este man jogou bem, mas foi um jogo super arrenido. Como vocês viram um pouco as estatísticas. Falta só um ponto, mano. Só um ponto. Eu não posso perder mais nada. Não posso perder mais nada. Mas foi um bom jogo, mano. Foi um bom jogo. Gostei de jogar com este menino. Está aprovado. Agora aqui, manos, a fazer a melhor e marcar 4 goles com ele, manos. Mesmo cheio de lag, acho que consegui trazer um bom gameplay hoje, manos. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixar o vosso grande like. Sabem que é sempre super fundamental o vosso like para apoiar aqui a série de FIFA. Ultimate Team 4-4. Bom jogo, bom jogo. Vou dar uma muita confissão aqui à time inglesa. Quando vocês virem já, não há este time. Vai estar mudado. Alguns players vão ficar, outros não. Mas vão mudar a tática, tudo, tudo, tudo. Bem, mano. Deixar o vosso grande like para compartilhar com os vossos amigos. Descrição, FIFA quase não se mal. Não sejam nabos a comprar. Dá para fazer com o Skrill. É fácil. Perguntam-me que eu ensino-vos. Por isso, daqui a foi o Neto. Me vejo no próximo vídeo, manos. Fiquem bem. E fui!